O país está passando por uma forte crise. Qual o futuro da saúde? Quais as responsabilidades do líder? Encontre as respostas do Fórum Healthcare Business. Navegando em águas turbulentas. Presença de Amir Klink. Wilson Polara. Lilian Hoffman. E mais de 200 gestores confirmados. Além de conhecimento e networking, participe também do Prêmio Excelência da Saúde. Um final de semana com o show de Maurício Marieri. Alta gastronomia e diversão para o gestor e sua família. Tudo isso no luxuoso Resort Softel Guarujá Jequitimar. Você, presidente e diretor de instituições da saúde, garanta já seu passaporte. Viva esta experiência. 1 2 3 1 2 3 3